Eu e talvez bilhões de pessoas que querem salvar a humanidade conta com o descrédito das pessoas em crer que pessoas que são autoridades delas estão querendo matar, enganar, destruir, acabar com a humanidade. Pessoas de grande renome. Então, eu fico triste porque a meta dessas pessoas que estão querendo salvar vocês exceto a elite mundial, não tem essa credibilidade. Mas se você olhar talvez a índole dessas pessoas eu me incluo, o único objetivo que eu tenho é de salvar todas as pessoas e de combater a elite mundial que não está querendo nada de salvar ninguém. Está cheio de mentiras e vocês estão acreditando nessas mentiras todinhas. Vocês não acreditam na gente. Eles acham que o da gente não tem fundamentação. A que tem de fundamentação é quem está matando. É uma pena. Mas só o tempo vai dizer. Eu só vou dizer uma coisa para vocês no final. É que depois de que você ou até eu estiver já morto não tem mais chance não, viu? Lembre-se bem disso. Tá? Ou você escuta agora analisa de quem realmente tem tem índole não tem ética quem tem amor pelo próximo ou depois da morte não vai ter como fazer voltar mais não, viu? É uma pena que você não acredita em mim e em milhões de pessoas bilhões talvez estejam dizendo a verdade sobre esse genocídio em relação à humanidade. Mas fazer o que, não? Todos nós vamos morrer um dia inclusive a elite mundial também e a gente vai viver na escravidão dessa ignorância de vocês. fazer o que, não?